São 6 horas e 55 minutos e você vai ver na edição de hoje Acidente grave na Serra de Acesso ao Pico da Ibituruna, viu? Uma caminhonete descontrolada passou por cima de uma cerca de arame e invadiu um terreno particular vindo a parar com as rodas pra cima Um idoso de 91 anos morreu no capotamento No bairro Ilha dos Araújos, um motorista perdeu o controle da direção e subiu no meio fio de uma calçada A toda velocidade, por sorte, ninguém se feriu A ousadia do tráfico de drogas Uma submetralhadora com munições foi apreendida pela polícia militar dentro de um túmulo no cemitério municipal de Teoflotone Agora no MG Record pela TV Aberta e também no Facebook facebook.com.br TV Leste E aí E aí E aí